Olá, tudo bem? Está no ar o boletim TV Alba no combate ao coronavírus. A comunidade médica está preocupada com a pandemia, mas também com outras doenças que estão avançando porque os pacientes estão deixando de procurar ajuda mesmo quando sentem dores e desconfortos anormais. Os cardiologistas, por exemplo, alertam para a redução no número de angioplastias no Brasil. Não porque os episódios de infarto e outros problemas do coração estejam diminuindo, mas porque as pessoas estão com medo de ir aos consultórios e contrair a covid-19. O médico cardiologista Luciano Palma gravou um vídeo para a gente falando sobre esse importante assunto. Vamos ver. Olá, eu sou o doutor Luciano Palma e vim falar com vocês sobre a covid-19 relacionada com as cardiopatias coronarianas. No Brasil, estamos experimentando uma imensa redução no número de angioplastias. Aquele procedimento que o cardiologista realiza quando o paciente tem um entupimento numa artéria coronariana. Infelizmente, essa redução não se dá devido à diminuição do número de casos de infartos ou de doença arterial do coração. O que está acontecendo é que o paciente está deixando de ir ao hospital com medo de pegar a covid-19. Ou seja, não estamos informando corretamente a população quando falamos É importante ressaltar que em caso de sinais e sintomas de infarto agudo, o paciente deve imediatamente procurar uma emergência. Neste caso, o infarto é infinitamente mais grave do que o risco de se infectar com a covid-19. Pois é, informação importante e que serve como alerta. E aproveitando, você sabe como identificar os sintomas de um possível problema cardíaco? Ou mesmo do infarto? Sabe que cuidados deve ter? O doutor Luciano explicou pra gente. Vamos ver. Dor torácica em aperto que se radia pra face anterior, a face de dentro do braço esquerdo, pra o pescoço ou pra mandíbula, são sinais de doença cardíaca. Caso tenha esses sintomas, vá à emergência. As patologias cardíacas graves devem ser afastadas ou confirmadas. É importantíssimo também que você continue o acompanhamento com o seu cardiologista, controlando não só a tensão arterial, como também os níveis de glicemia e os níveis de triglicerídeos e colesteróis sanguíneos. Medicações não devem ser suspensas ou tomadas sem a devida orientação médica. Estamos numa pandemia, mas outras patologias infelizmente ainda existem e estão mais graves ainda. Saúde a todos, cuidem da sua saúde. Obrigada, doutor Luciano, pelas suas explicações. A gente aproveita pra lembrar e reforçar que os cuidados e a proteção contra a covid-19 são fundamentais. Mas é necessário que você dê a mesma importância para a saúde geral do seu corpo, estando sempre atento aos sinais. E caso necessário, procure ajuda. Se você gostou das explicações, siga o doutor Luciano no Instagram, arroba dr.lucianopalma. E continue aqui na nossa programação para ficar sempre bem informado. Lembrando que você pode rever os nossos boletins e curtir todo o nosso conteúdo nas redes sociais da TV Alba. Estamos no YouTube, no Instagram e no Facebook. E você também encontra a TV Alba no site da Assembleia Legislativa da Bahia, al.ba.gov.br. Se cuida e a gente se vê. Tchau, tchau.